Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um vídeo diferente, tá ligado? Um vídeo aí de assalto e fire É um cada um por si aqui, tá ligado? Só não sei o nome do mapa Mano, vocês sabem que desse jogo aqui eu não manjo muito Tô aí com o Mugol, se apresenta aí Mugol E aí? E mano, olha o cara ali, ó Pera aí, toma, reto chatezinha Passa um cara lá, mano Ih rapaziada, eu queria conversar aqui uns bagulho com vocês, tá ligado? Ultimamente o canal aí Pra quem me acompanha sabe que eu fiz uma viagem Eu acho que foi antes de voltar às aulas E o moleque ali tava meia hora mirando em mim E eu ainda matei ele, mas ok Se vocês não sabem Eu fiz uma viagem antes de começar as aulas, tá ligado? Foi uma semana aí o canal meio que inativo Eu tava postando vídeos, mas era vídeo programado E cara, eu senti que o canal deu uma caída, tá ligado? Então eu queria muito pedir ajuda de vocês aí Quando eu preciso, né? Vocês sempre estão aí pra me ajudar E eu queria pedir ajuda pro cara Meu Deus, valeu, moleque Meti bala aqui em Mugol Agora eu vou morrer Pera aí Ah, mano Caraca, eu vacilei Mano, eu queria pedir ajuda de vocês aí Se vocês pudessem Assim, mano, todo o vídeo, tá ligado? Cara, dá uma compartilhada Dá uma divulgada Porque ultimamente depois dessa viagem O canal caiu um bocado Tá ligado? No sentido de visualização Eu também agora vou estar dando uma melhorada no canal Vou estar trazendo novos jogos aí Eita, caraca, Mugol Que medo, velho Eu vou trazer aí talvez Black Ops 2, mano Pro canal aí Porque é um jogo que eu sempre curti, tá ligado? Então eu vou estar trazendo aí pro canal Oxente Oxente, moleque Toma, moleque Aí eu vou estar trazendo Vou estar trazendo também, mano Um bagulho de Facecam, tá ligado? A galera sempre pedia Vou trazer gameplay com o Facecam Então eu vou estar trazendo Então, mano Eu peço a tua aí Que dê uma divulgada Se puder aí Porque me ajuda muito, tá ligado? Vou dar uma mudada no canal Ver se a galera vai Ver se dá um up de novo aí Eu tô opinando Caraca 81 Ok Pelo menos esse eu já peguei Mano, o mapa tá O cachorro quer aparecer no vídeo É latino Caraca, mano Dá um bicuinho nesse cachorro, maluco É sério, mano Solta o cachorro aí, velho Entrou todo mundo aqui na chamada agora Quer ver? Entrou em cinco pessoas no Skype Se entrar aí já Já chega aí falando que eu tô gravando, meu irmão Ei, é sério, Thiago Prenda esse cachorro, velho Caraca, os moleque tudo cagão, mano Os moleque vem dedando e mata o cara Olha ali Quer ver o outro cagão ali? É só dedando Não, não vou falar nada não, mano Oxe, compre essa Tu tá com essa mesma arma, mano Essa arma aqui não tem quase recurso Segura o dedo na cabeça Que é GG Ô, shit O cara ali tá passando um Um inseto Olha, mano Caraca Eu mirei, mirei, mirei Nada, velho Ô, mano Esse jogo aqui é um bagulho intenso, tá ligado? Quando eu vou jogar Eu tenho que tá com muita paciência Pra jogar esse bagulho aqui É sério Senão eu tenho um ataque, meu irmão Caraca, velho Hoje Hoje eu não sei Mas esse vídeo vai tá saindo de 11 horas, tá ligado? Eu já vou tá aumentando aí Eu vou Acho que eu vou postar uns Dois a três vídeos só hoje Porque, mano Eu quero dar um up aí no canal Quero ver o que a galera vai achar Eu vou falar isso talvez nos vídeos que eu Sei lá, nos vídeos de CF Que a galera assiste mais vídeos de CF Que eu vou falar Essas informações que eu dei aqui No vídeo de CF E, mano, para de vir costa, cara Que bala Vem cinco negros em cima de meu sem bala Ó, tô falando, maluco Só vem nego costa Eu tô falando Eu tô dedando aqui, bonito Bora, mano Aparece ali Toma aí um headshotzinho Eita, caraca, mano Toma aí Vai de pistola mesmo Mentira, mano Agora eu tô lascado Caraca Eu pinei bonito Na cabeça do cara, moleque Ah, mano O cara Opa Peguei o nego de respawn aqui Ainda tomou, hein Tem um cara aqui Cadê, mano O cara aqui Eu vi o cara aqui Não, mano Isso é cego, não Isso é vesgo, maluco Se tu ver aqui Porque tá calado, hein, Tiago Eu não sei Se tu ver o cara fez ali, Tiago O cara conseguiu Nascer nas minhas costas E não me matar Como é que o cara consegue Fazer isso, maluco E eu só morrendo agora Ah, mano Não Que arrasar, maluco O cara atirando Peraí que eu pego ele Chega, leque Toma ali Morra não Toma ali Morra também não Double kill Vai, leque Era eu Dá o reload Dá o reload Bora, Tiago Aparece, tu morreu Morri Taram umas travas Sei lá Que bagulho é isso Eu ando, tá ligado Eu volto mesmo Quanto que eu tava Sei lá Eu acho que é isso E é porque teu ping tá zero Caraca, dá certo Não é porque Não é porque tá É O meu também tá zero Opa Que HSzinho bonito A galera que joga CS Aí manja do CS Sabe que esse mapa aqui Tem no CS, né mano Cara, é sério Assault Fight foi um jogo Que eu sempre gostei, maluco Sério É muito Parecido o estilo de jogo Com o CF Eu acho que a galera Vai ser assim melhor Aí acaba a bala Sai, mano Sai, mano Mata não, mata Não, não, não Não, não Ah, mano Olha aqui Já tem outro aqui Opa Minha amiga aqui Vai aqui Aqui é doidão Eita Me bancaram Meu Deus do céu Olha ali Aí já tem outro aqui Em cima Meu Deus do céu Não, não, não Corta, corta Não, não Pega, pega Pegamos aqui o cara Eita, mano Ali deu uma virada Não sei o que E rapaziada Vai acabar Caraca Já vai acabar aqui o vídeo Eu não vou dar um kill Por enquanto que eu não me despedi Então, rapaziada Deixa teu like aí, mano Pra ajudar aí Nesse momento do canal Tá ligado Não é um momento muito difícil É só pra Só pra ajudar mesmo Tá ligado Porque eu vi que deu uma caída aí o canal Então eu peço a vocês que ajudem Compartilha pro teu colega Meu Facebook Meu Twitter Tá na descrição E é nóis, rapaziada Despede aí, Mugol Valeu E mano É o que eu tô dizendo Daqui pra frente Eu vou trazer mudanças Vou trazer jogos diferentes Eu só peço paciência a vocês Vou trazer Facecam E é nóis, rapaziada Compartilha o vídeo E fui Falou E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto